É um bairro cantado, que obra tem o cantor, sempre tem o estéril. A vitória é essa! A vitória é essa! Viva uma serpente enorme, capaz de muito mais, mas há dez vezes maior que ela. É o único que encontrei com ela. Como ser engolido pela serpente! Como fazer com a chave, Leti? Como fazer com a chave, Leti? Como fazer com a chave? Vamos fazer com a chave! Vamos fazer com a chave! Socorro! Nossa! Estamos salvos! Tu não disse? Conseguimos! Mas a chave está aqui! Não sabe como é! Na terra do gigante, as surpresas também são gigantes! Vejam o tamanho dessa tataruga! Alguém gostaria de acostar uma corrida com ela? É, a rácula é demais! Estamos aqui! E a rácula é demais! É! É, a rácula é demais! É! E aí, tem que fazer! É, a rácula é demais! É, o jacaré é gigante! 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 É, como é que realmente eu... É, o jacaré é gigante! Oh, é o jacaré é gigante! É uma Gaga! O mambo seja gigante! Olha o Jacaré! É mesmo eu aberto! É Nikolet! E agora, Nequim? Estamos perigos! Calma! Deve ser um bando pau! Eles não passam de uns covardes! É isso aí! Viva a Maldote! Viva a Maldote! Você faz com quem lá! Não! Viva! 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 Não são bolinos! Viva! Viva! Vai pegar no celular! Se ficarem quietos, nada vai acontecer! Billy, Joe, revistem todos! Eita, eu quero revistar a gente! Eu quero revistar a gente! Bandido, bandido! Eu até despeço o diamante em troca de todos os deles importados dos passageiros! Sim, sim, todos os deles importados! Tem! Você não, você não, Carlos! Você não tem um tênis importado! Além disso, você tem muitos sujeitos! Tem uma empresa pra você! Viva! Viva! Ele está de novo no pedaço! Viva! 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 Você cantou da tecnologia, amigos da criança e de todos os homens do bem! Valeu, Alberto Carreiro. Você chegou bem na hora! É uma grande baia desses bandidos, pessoal! Ele se enrolou com os chupotes! Que legal! Olha, agradece-lhe, Sérgio! Você não gosta de nosso grande baia do chupote, não é? E aí, o Renato, o Reino! Desculpa! Desculpa! Tá muito bom! Ainda 20, o susto passou. Agora estou vindo pra mim. Agora vamos conhecer um lugar onde o Progresso ainda não já deu. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA